Olá, amigos do YouTube, volto a ser com vocês no gameplay de volta, jogando aqui no iPhone 6S, vamos dar start. Primeira vez que estou entrando no jogo, vou aprender com vocês como é que joga, olha que estilo desse personagem, que legal. E com esse personagem aqui a gente vai tentando ir o mais longe possível usando a varetinha, isso eu já tinha percebido na App Store. Acabei ali falhando, beleza, não quero assistir anúncio agora. E cara, é mais um daqueles joguinhos simples, mas que tende a ser muito divertido, viu? Eita, olha só, ali era um trampolimzinho, legal, consegui ir para o outro lado. E você tem que então aí tentar ver o momento certo, mais adequado para você acionar a sua varinha e você ir para a próxima parte. Eita, não posso encostar nas bolinhas vermelhas ali. Beleza, aprendi isso da maneira mais difícil. E o jogo provavelmente é infinito, tá? Pelo que deu a entender, ele vai gerando as fases talvez aleatoriamente. O que é muito legal, e caraca, eu errei o timing ali, hein? Foi ruim, foi bar... mas é legal. Jogo muito legal, é dos mesmos desenvolvedores daquele... Daquele joguinho do sapinho ninja, lembra que eu fiz para vocês recentemente aqui no canal? Eu tinha postado. Então, é dos mesmos desenvolvedores. Vamos lá então, vamos seguindo em frente com... Cara, parece um feijãozinho roxo, né? Vamos ver, pula... Pula... Bacana, eu achei que eu ia precisar usar a varetinha, mas não precisei. Passar dentro desses círculos aqui parece que me dá um bônus, o que é bacana. Legal, aqui eu consegui pular. Olha que legal, a gente pode usar daí o outro, né? Eita, aqui não dava, porque era mais alto, então tinha que ter utilizado antes. Bom, tô pegando o jeito, vamos ver aqui. Eu posso ter outros personagens, é só eu juntar moedas, que legal. Bacana, então tem coisas para a gente desbloquear no jogo, que é muito importante, né? Para ter algum motivo para você continuar jogando e desbloqueando coisas, né? Porque é isso que nos move aqui nos jogos para celular. Vamos lá, pulo no trampolim, pulo no trampolim de novo. Legal, haha. Muito bacaninho o jogo. Ai, 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 acabei batendo. Vocês já conheciam o jogo? Nossa, eu até buguei para falar. Vocês conheciam o jogo já, galera? Eu já tinha visto ele há um bom tempo atrás, quando ele tinha saído na App Store, só que eu não tinha pego o jogo, tá? Não sei porquê, não tinha me interessado na época. Mas eu fui ver ele na App Store de volta, eu estava procurando uns jogos novos. Eu vi que é da mesma desenvolvedora do joguinho lá do Sapinho Ninja, que eu tinha feito vídeo para vocês. Aí me interessou bastante, porque o joguinho do Sapinho Ninja é muito legal, cara. Ele era um joguinho bem simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, com puzzle muito da hora. E aí eu vi esse jogo aqui, parece também, né? Com o gráfico bem simplesão, gráfico à lá, jogos antigos aí. Mas, olha só, também é muito desafiador. Tem a questão aí de não ser um puzzle mais parado, como era o Sapinho do Ninja. Aqui é um puzzle mais em tempo real, vamos dizer assim. Você tem que pensar rápido. Pensa rápido no que você vai fazer. Se você perder tempo, você acaba perdendo também. Então é um jogo aí de puzzle mais dinâmico, né? Um jogo de quebra-cabeça, que você não tem muito tempo. Você tem que pensar rapidão. Isso é muito legal também. Eita, não sei como é que eu consegui ali. Mas beleza, o que importa é que eu consegui. Será que eu vou bater meu recorde? Quero bater meu recorde. Nem olhei se o jogo tem conexão com alguma coisa, mas deve ter. Pelo menos o Game Center ele tem. Mas o Game Center aí no iOS 10 não tá muita coisa, caraca. Até ganhei conquista aí, ó, do Game Center. E esse jogo aqui com certeza deve estar disponível também pra Android. Eu não cheguei a olhar, mas é quase certo isso. Então pegue aí no seu aparelho se você curtiu. É um jogo gratuitíssimo pra você jogar. E que é muito divertido, viu? Pelos primeiros minutos que eu tô jogando aqui, eu recomendo pra vocês. Muito bacana mesmo o Vault. É um jogo também que deve rodar em qualquer celular. Porque ele tem um gráfico bem simplificado. Mas eu adoro quando o jogo tem um gráfico retrô. Mas vocês estão vendo que o personagem tem uma movimentação muito boa. A própria varinha também. Então não é um gráfico retrô, totalmente retrô. Ele é retrô, mas usando aí um pouquinho do potencial que a gente tem hoje em dia. Caraca, pra você fazer pelo menos uma movimentação bacana. E vamos ver aqui o que é essa carinha. Ah não, isso aqui me manda pra música do jogo, eu acho. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos o personagem, o King Edward. Temos o Mr. Fish. O Panic Robot. Temos aqui o The Dragon. E olha só, eles custam bastante moedas. Vamos aqui selecionar o Mr. Fish. Vamos selecionar ele. Olha que legal. Show de bola. Acabei voltando aqui pro início. Que legal. Olha a movimentação do peixinho. Olha que da hora. Muito bacana mesmo, hein? Muito legal o jogo, galera. Recomendadíssimo pra vocês. Então aí, o The Vault. Jogo show. Ai, caraca. Acabei batendo aqui. E galera, comentem aqui embaixo do vídeo se vocês gostam de jogos retrô. Vocês gostam de jogo com gráfico antigão, assim. Mas claro que um pouco mais modernizado, né? Com as características atuais. Vocês gostam de jogo assim? Eu amo, eu adoro jogo assim com o gráfico retrô, mas com algumas características atuais. Acho muito legal mesmo. Tanto que eu pretendo trazer mais jogos assim pro canal. Basta vocês apoiarem vídeos como este, tá? Então não esquece, embaixo do vídeo aqui, de deixar seu joinha. E compartilha esse vídeo. Pra mais gente conhecer o canal, conhecer esse jogo bacana, compartilha esse vídeo no seu Face, no seu Twitter, aquele grupo de Whats, de amigos que estudam com você. Agradeço muito mesmo a galera que compartilha os vídeos do canal. Já aproveita e se inscreve no canal se você é novo por aqui, hein? Se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal. Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês. Os mais diversos games pra smartphone e tablet. Então se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E vamos lá. Vamos mais um pouquinho aqui agora então. Eita, eu achei que não serve muito a gente querer pular em cima daquele tronco ali, né cara? O certo é a gente usar ele só como apoio. Porque se for pular nele, o negócio complica um pouco. Opa, aqui é o trampolim. Legal, trampolim. Eita, achei que eu consegui pular em cima daquela argola, mas não consegui. Beleza, aqui vou usar o impulso pra pular. Pegar mais umas moedinhas aqui. Boa, consegui. Achei que não ia dar certo. Mais moedinhas aqui. Quero mais moedas pra conseguir mais personagens. Embora os outros personagens devem ser mais caros, né? Então, eita, nós. Ali tinha um tronco bem fininho. Era bem mais difícil, né? E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô sempre online em todas as redes sociais, conversando com vocês. Falando jogos quando jogando. Então, me acompanhe. Vamos lá então aqui. Mais uma parte de... Ai, caraca, acabei caindo. Mas vamos em frente. Aquele negócio de assistir um anúncio. Pois é, eu tenho que reparar. Será que o anúncio é pra gente reviver? Ou é pra ganhar moedas? Eu tô achando que é pra ganhar moedas, cara. Mas não tenho certeza. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois, a próxima vez que eu perder e eu tiver com uma pontuação bacana. Eu vou usar aquele recurso do anúncio ali. Pra ver o que ele nos traz de benefício. Eita, acabei batendo. Eu vou usar aqui, vamos ver. Olha que legal, galera. Então, a gente continua. Assisti um anúnciozinho ali bem rápido. E a gente pode continuar do momento onde eu estava. Será que pode usar mais de um anúncio? Ou só pode reviver uma vez? Vamos descobrir isso aí daqui a pouco, hein? Porque... Oi, caraca! Acabei batendo. Olha só. Não tá disponível o anúncio, mas eu poderia reviver mais uma vez. Interessante. Então, você pode reviver várias vezes. Será que é infinito, às vezes? Se for infinito, eu acho um pouquinho chato, né? Um pouquinho injusto. Porque, pô, daí você pode ficar revivendo o quanto quiser e fazer um recorde gigantesco. Seria legal se tivesse um limite. Por exemplo, fosse uma vez só. Eu acho que seria o mais adequado. Ah, e acabei batendo. E vocês podem ver. E aí, aos pouquinhos, eu vou juntando moedas. Então, não é tão difícil você juntar moedas no jogo. Enquanto você vai treinando aí, você consegue ir juntando uma quantidade bem bacana. Então, você vai se virando. Vai ficando bom aqui no jogo. E você vai juntando ainda mais. Então, cara, é bem legal o jogo, viu? Achei ele bem equilibrado. Só que é o tipo de jogo que você vai ficar, no máximo, algumas semaninhas. Claro que não é o jogo que você vai ficar, nossa, meses viciadão nele. A não ser que eles adicionem mais conteúdo. Coisa que eu não sei se eles vão fazer, tá? Porque tem jeito que é pra ser um jogo bem simplesinho mesmo. O conteúdo que já tem nele é o que já tá disponível pra sempre, vamos dizer assim. Então, se não adicionarem mais conteúdo, é o tipo de jogo que, com certeza, depois de algumas semaninhas, no máximo, você enjoa. Isso se você não enjoar depois de alguns dias. Mas vale a pena pegar. Vale a pena você pegar pra se divertir um pouco aí. Porque é bem divertido mesmo. Só por esses aqui 10 minutos que eu já tô de gameplay, quase. Cara, um joguinho divertido. Valeu muito a pena ter baixado pra conhecer e trazer aqui pro canal pra vocês. Lembrando mais uma vez, né? Quer jogos novos aqui no canal? Gosta de jogos retrô? Não esqueça de apoiar esse vídeo com o seu joinha. Seu gostei é muito importante, viu? Isso é uma coisa que você faz muito simples e que ajuda muito mesmo o canal. E caraca, aquela bolinha, ele me jogou pra longe. Quanto que custa o personagem? Deixa eu dar uma olhada quanto que custa o próximo. Caraca, que caro! 300 moedinhas. Muito caro, hein? E bem complicado mesmo. Mas não é tão difícil. Dá pra juntar isso? Dá sim. Com certeza você consegue. Se você for jogando bastante o jogo aí, você consegue juntar. E vamos lá então pra algumas últimas partidinhas aqui do jogo antes de encerrar o vídeo, tá? E galera, valeu pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos também. Eu, claro, fiquei pedindo bastante de vocês no decorrer do vídeo pra lembrar vocês. Mas valeu aquela galera que sempre lembra de estar apoiando o canal. Vocês são muito feras mesmo. Tô muito feliz com o desempenho do canal por causa dos inscritos. Embora o YouTube às vezes é meio sacana com os vídeos da gente. Ferra, não envia pra box dos inscritos direito. Mas os inscritos são muito feras. Vocês são muito feras ajudando aqui o canal com o seu apoio. Então meu muito obrigado já do fundo do coração pra galera que apoia o canal aqui com gostei e compartilhando. E não esquece, mais uma vez lembrando, comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou do jogo. E se você curte jogos nesse estilo, que eu quero saber a sua opinião. Vamos lá então. E eu acho que o jogo devia mudar de cenário, né? Mas isso é uma coisa que tem que ver depois. Vai que ele muda de cenário depois que você chega numa determinada pontuação, por exemplo. Tem jogo que é assim, né? Então é o tipo de coisa que eu gostaria de saber. Pois é, você que talvez tenha um recorde bom no jogo, comenta aqui embaixo do vídeo. Ele muda de cenário depois de uma certa pontuação? Comenta também aqui embaixo do vídeo qual o seu recorde no jogo. O meu recorde, deixa eu ver qual que é mesmo, é 17. Comenta aqui embaixo do vídeo qual é o seu recorde no jogo. Bom galera, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido este game aqui, o Vault, né? Que é muito divertido. Um joguinho retrô recomendado pra vocês. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau.